De volta com o nosso programa Tudo Pós, hoje é sexta-feira e já teve muita diversão. Vamos ter mais diversão ainda, você que gosta de curtir um cineminha, a gente tem aqui o cineasta, o crítico de cinema, Lucas Mendes. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Maria. Bom dia. Você trouxe algumas sugestões para as pessoas, né? Trouxe, trouxe algumas sugestões. Eu estava, esses dias eu estava pensando sobre os filmes que são adaptados, sobre livros, que sempre dá uma polêmica. Quando sai um filme que é adaptado em algum livro, que é um best-seller, que é um livro que tem uma legião de fãs, todo mundo começa a comparar, mas o livro era melhor, mas o filme era melhor. Então eu trouxe alguns livros, alguns filmes, que são todos baseados em livros. Mas geralmente as pessoas gostam mais do livro, quem lê o livro gosta mais do livro. É, mas assim, você não lê um livro em duas horas, você vê um filme em duas horas, né? Exatamente, é. Eu acho assim, quando a pessoa vai ver um filme ou vai ler um livro ou vai ter qualquer outra experiência artística, a primeira coisa que ela tem que buscar é ficar tranquila e não ficar pensando em outras coisas. Você tem que estar livre para receber a emoção. Para entrar nessa história. O cinema, ele transporta você de uma maneira, que o livro transporta de uma maneira totalmente diferente. Então, se você ficar comparando um livro com uma série de TV ou um livro com um filme, eu acho que você não está ganhando nada com isso, porque um livro é um livro e um filme é um filme. São duas coisas diferentes e são duas artes diferentes. Exatamente. E existem diretores que têm a sensibilidade de fazer adaptações belíssimas que envolvem, que divulgam, às vezes, livros que já não eram mais tão falados ou livros antigos, conseguem um novo público. Isso tem até um impacto educacional, você pode pensar, porque você está incentivando crianças a lerem, você está incentivando crianças a conhecerem histórias novas, a revisitar os grandes literatas, os grandes escritores. Então, eu acho que é uma mistura muito, muito, muito saudável essa de literatura e cinema. É, tem um, quero fazer um adendo, tem também um movimento oposto no cinema, que é o filme e depois o livro. É. Tem muito, se você ver na lista dos mais vendidos, vários são de filme. Eu acho muito legal, né? Eu acho que isso prova um pouco aquilo que a gente estava conversando. Porque se o livro fosse alguma coisa mais especial do que o filme, seria uma via de mão única, concorda? Concordo. E agora, mostrando que pode ser uma via de mão dupla, que o filme pode inspirar o livro, mostra que são duas artes diferentes, elas podem se inspirar, elas não têm uma relação necessária, mas quando um diretor, quando um roteirista tem a sensibilidade de estudar mesmo a obra original, os filmes ficam muito melhores, ficam muito mais memoráveis e ainda agrada os olhos dos fãs, dos fanboys que a gente fala, né? Então, vamos lá. O primeiro filme que você selecionou. O primeiro filme que eu selecionei é baseado num livro que é um clássico da literatura inglesa, que é O Orgulho e Preconceito, escrito pela Jane Austen em 1797. O livro, né, conta a história das cinco irmãs, a Bernard, a Jane, a Laila, a Mary e a Kitty, que foram criadas por uma mãe extremamente aquelas inglesonas, tradicionais, que tudo que ela quer fazer é casar as filhas dela com um bom partido. Caso é que aparece uma família mais rica na região e a mãe quer casar todas as filhas, quer ver qual filha consegue casar com esses novos nobres que tinham chegado no vilarejo. Quando ela chega, a relação não é tão legal, aí mostra toda aquela fragilidade dessa sociedade inglesa dessa época, toda a questão da nobreza, do vácuo da nobreza e disso nasce uma história de amor. E é uma história de amor que passa por dois pontos principais, que é primeiro o orgulho em relação à própria linhagem, né? É, e também a pessoa que é ferida, né, porque elas são feridas pelos nobres, elas são tratadas às vezes como mulheres de segunda, né, como, ah, e ela tá aqui perto de mim só porque ela quer a minha riqueza. E também o preconceito social que acontecia nessa época. Foi escrito pela literata Jane Austen, que hoje é uma das escritoras mais famosas, eu acho que... Ainda vende muito esse livro, é realmente um clássico. Eu acho assim, principalmente para as meninas, é um livro maravilhoso, é uma experiência... É um filme lindo também. E o filme é lindo, o filme ele retrata bastante o que o livro é. Ele foi feito pelo diretor Joe Wright com a... qual é o nome mesmo? A Keira Knightley. A Keira Knightley é essa que acaba se tornando... essa daí que a gente tá vendo no monitor, ela acaba se tornando a personagem principal, é essa daí. Ela fez vários filmes piratas... é, Piratas do Caribe, ela fez Rei Arthur, ela fez um monte de filme de época. É uma atriz muito rodada, assim, nesse gênero. É, e ela cresceu nos batidores do cinema porque a mãe dela, se eu não me engano, porque eu inclusive já entrevistei, ela era figurinista de cinema, se eu não me engano. Houve participação dela até na adaptação do roteiro, provavelmente é fã da Jane Austen também. Ela começou muito jovem, a Keira Knightley, e ela se desenvolveu muito rápido, ela é muito requisitada, inclusive agora ela tá grávida, no Oscar ela tava grávida e tal. É, e muito legal esse filme também porque é a primeira vez que rola essa fusão entre a Keira Knightley e o diretor John Wright e isso vai dar fruto a mais dois filmes, que é o Desejo e Reparação e a Ana Carolina também, dois. Nossa, Ana Karenina é um filme que todo mundo tem que ver, né? E transporta mesmo, você se sente num vilarejo inglês quando você tá vendo o Orgulho e Preconceito, é um filme que eu acho que tem um embasamento, ele é muito real. Exatamente. E a personagem, ela é muito inteligente, por isso que as mulheres devem assistir, ela usa dos diálogos, assim, das palavras muito bem, ela é muito esperta, madura, ela consegue cativar, não é? Ela consegue cativar de uma forma interessantíssima. Uma curiosidade sobre, não só o filme, mas também sobre a obra literária do Orgulho e Preconceito, ela ainda é uma obra mostrada até por feministas, porque imagina em 1797 você falar sobre uma mulher independente, uma mulher escolher o que ela quer sobre a vida dela, uma mulher que não só se curva pros homens. Então isso foi muito revolucionário e ainda é revolucionário. Exatamente. Retrazer isso no cinema é impressionante e tem uma curiosidade sobre esse filme, se você sabia que esse filme tem duas versões diferentes, os finais? Não. Tem a versão inglesa, que segue mais a literatura, e a versão americana, que é um pouco mais romantizada. Deve ter sido uma opção do diretor, né, pra conseguir mais bilheteria, porque esse filme foi um sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Tá aqui a dica pra vocês, se você gosta de literatura, se você gosta de uma literatura mais voltada aos tempos antigos da Inglaterra, todo aquele glamour da nobreza, é algo que você vai adorar. É verdade, é um filme histórico, assim, muito bacana. Bom, segundo. Segundo. Bom, a gente tava falando sobre literatura clássica. É, agora a gente vai pra uma pop. Agora a gente vai pro pop e falar não só sobre um filme, mas sobre um fenômeno, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que saiu aos cinemas em 2001, o livro já tinha saído antes. Eu lembro de ler com a minha mãe, na cabeceira, ler junto Harry Potter, o livro 1, foi um dos primeiros livros que me instigou a ler, então mostra aí toda essa importância. Toda essa força, né? Toda essa força da saga que foi Harry Potter e também sobre esse novo nicho que foi criado a partir do Harry Potter. Hoje, se existiu Crepúsculo, se existe Jogos Vorazes, toda a origem é no Harry Potter, essa literatura infantil-juvenil. E o mais legal da saga... Divergente. É, divergente. E o mais legal dessa saga, Harry Potter, é porque, assim, o primeiro filme que foi lançado em 2001 é um filme mais infantil. O segundo filme, ele cresce um pouco mais. Crianças eram muito crianças também. Exato. E ele vai crescendo com o público. Então, assim, teve até um... Quando saiu o último filme do Harry Potter, teve um crítico de cinema que fez um quadrinhozinho mostrando o pai levando a mesma filha para ver o Harry Potter em todas as situações diferentes. O primeiro filme é um filme lindo, que apresenta todo esse mundo mágico. Então, você fica olhando para si, fica encantado mesmo com as imagens. E os últimos filmes do Harry Potter já têm uma visão extremamente sombria, nefasta, sobre a guerra da magia. Exatamente, é. E que te assustam. Você vê uma evolução de narrativa que nunca antes foi feita na história do cinema. Vale a gente lembrar que a J.K. Rowling, a autora desses livros, ela estava, assim, miserável na época que ela escreveu. Ela já tinha várias anotações e ela colocava tudo numa caixa de sapato. Todas as anotações. O Harry Potter é muito bem amarrado com nomes, com toda sequência. Todo mundo tem uma narrativa, todo mundo tem uma história por trás, todos os personagens. E ela escrevia num café, né? Ela escrevia num café, escrevendo. Hoje, ela é uma das mulheres mais ricas. Se não for a mais rica, ela é da Inglaterra, até mais que a rainha. Exatamente, e esse filme, ele já começou como um projeto extremamente pretencioso. Porque o filme, ele contou com uma seleção de diretores. Olha os nomes que eles estavam pensando em ser os diretores. Steven Spielberg, Rob Reiner, Terry Gilliman e Jonathan Dane. O Steven Spielberg quase pegou esse filme. É, a cada dele, eu acho que ele ia fazer muito bem. Sabe por que não? Por quê? Porque a J.K. Rowling exigia que o ator principal fosse inglês. Ah, tá. E isso causou um certo burburinho na época. Steven Spielberg acabou saindo, pegaram um diretor inglês. Porque é um filme que ainda não é um marco da Inglaterra. A gente tá falando de Orgulho, Preconceito e Harry Potter. São dois filmes que mostram duas Inglaterras diferentes, mas que são marcos. Então, mas depois, ele foi dirigido por vários americanos também. Foram dirigidos depois por vários americanos. O projeto inicial, ele começou na mão dos ingleses. Inclusive, ela visitava o set, a J.K. Rowling, a autora, visitava o set de filmagem a todo momento. Porque ela tinha que aprovar uma série de coisas. E o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. Aliás, o que também vale dizer é que todos esses atores principais do Harry Potter, a Emma Watson, a Daniel Radcliffe... Eles estão bem. Hoje estão bem. Eles criaram uma geração de atores. Estão fazendo teatro, ela é superativa, né? Ela faz filme independente também. Exatamente, e o Daniel Radcliffe também, séries da HBO. Eles fazem várias outras coisas. São novos grandes produtores artísticos de cinema. E para escolher ele, foi uma escolha entre 60 mil. 60 mil crianças se inscreveram para ser o Harry Potter. E dentre elas, eles acharam o Daniel Radcliffe. Um trabalho feito com essa minúcia não pode dar errado. E ele nem sabia que queria ser ator na época em nada, né? Foi uma coisa que foi meio que aconteceu, né? Depois que eles foram se descobrindo, né? Porque eles eram muito cruz. Inclusive, foi uma das críticas do primeiro filme, que eles eram muito fraquinhos, assim. Depois eles foram melhorando. Parece que tem fotos também, né? Do último filme do Harry Potter. Você vê a equipe toda chorando quando foi gravar o último take. Imagina. Deve ter sido um envolvimento, assim, sensacional. E trouxe frutos que ainda estão aí no cinema, né? Como a gente estava falando, os atores mesmo. Num tempo que a gente não consegue falar tantos nomes, como a gente falava nos anos 80, como se falava nos anos 70, anos 60, de grandes nomes de atores, atrizes espalhados pelo mundo. Hoje em dia, você não tem mais tanto. E Harry Potter, só um filme, já chegou com três novos para a nova geração. E fora é que tinham vários personagens que não eram protagonistas, porque é o Harry Potter, mas coadjuvantes, mas com cara meio de protagonista, que eram muito famosos, assim, atores de teatro. A Emma Thompson participou. E outros participaram. O Kenneth Branagh, acho que participou. Se eu não me engano, não sei se eu me lembro. Porque a própria série foi ganhando a sua credibilidade, foi conquistando o seu espaço com o tempo. E ela tem isso, né? Você vai ver nas cenas, é um mundo mágico. Quem que não gosta, quem que não aceita, né? Pelo menos que seja por duas horas vendo um filme, se propor a viver um mundo mágico que ainda existe, né? É delicioso. Então, o Harry Potter, ele te dá oito filmes que te propiciam isso, né? Você fica viciado em Hogwarts, né? Você quer viver em Hogwarts. Tanto que todos os fãs de Harry Potter falam que estão ainda esperando a coruja chegar com o pergaminho que você vai falar. É um filme que teve o livro, filme, DVD e tudo, muito merchandising, merchandising em produtos. Coruja, varinha, capa de Harry Potter, uniforme às crianças que fazem festa de Harry Potter, brinquedo na Disney, Harry Potter, enfim. Parque lá em Londres. Exatamente. Então, assim, é uma franquia que expandiu, assim. É impressionante. Hoje em dia, muitas pessoas viajam para Londres para ver o set, onde foi filmado o Harry Potter. Agora, a gente falou de um clássico infanto-juvenil, a gente falou de um clássico, 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 né? Jenny Austin. E agora a gente vai falar sobre o grande fenômeno, os bestsellers, que é... Agora a gente vai falar sobre o filme O Lado Bom da Vida, de 2012, de David O. Russell, que é um filme sensacional. Um filme extremamente sincero. O filme é que faz você se envolver realmente com os personagens. Primeira vez que eu vi esse filme no cinema, eu não estava muito avisado do que ia acontecer. Aí começou a aparecer... Acho que ninguém, porque ele veio meio como independente, ele não veio como um filme best-seller, blockbuster, né? E aí você começa a ver a Bradley Cooper. Ok, Jennifer Lawrence, ela ainda não era... Ela já era boa, mas não era grandes coisas. Ela mostrou... Esse é o Bradley Cooper, que é o mesmo ator que fez Sniper americano, que ele foi super protagonista. Mas foi nesse filme que as pessoas começaram a enxergá-lo de uma forma diferente. Os dois. Apesar de ele ser ator há muitos anos. Os dois, né? A Jennifer Lawrence... Desculpa te interromper. Essa que a gente está vendo aí é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood hoje. Hoje em dia. Ela fez Jogos Vorazes, né? E na época ela era até... Duvidavam muito da capacidade dela, né? Nesse filme eles mostraram que vale a pena você acreditar nos novos atores, né? Com Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence mostrando esse trabalho magnífico, que fala sobre uma história de amor entre duas pessoas que souberam impactos psicológicos muito fortes na vida. E como essas pessoas se reúnem, como é montado o filme... Se eu falar da história dele, se eu falar só a sinopse, vai parecer um filme besta. Porque a história é uma história de amor. De amor, exatamente. Como muitos outros filmes. Mas a maneira que essa história foi tratada, o tato que foi dado pelo David O. Russo, eu acho que transformou esse filme no filme que é. E também a atuação do Bradley Cooper com a Jennifer Lawrence. Mas esse filme, por exemplo, foi um filme que pessoas que leram o livro reclamaram muito. Muito, 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 muito. Acho que talvez... Eu não li o livro original, mas talvez eles devem ter... O diretor deve ter criado alguma coisa diferente no filme que não tinha no livro ou deixou de mostrar alguma parte, às vezes não deu tanto enfoque a algum personagem. O fato é que as pessoas meio que... Algumas pessoas não gostaram muito do filme em comparação do livro. Mas, como eu disse, a gente não pode ficar olhando como comparação. O filme é magnífico. Tem um dos personagens mais interessantes da carreira do Robert De Niro, que eu acho. Que é um viciado em jogos de futebol americano. O filme explora essa nova família americana, né? Essa nova família americana decadente. onde o sonho americano, que muitos dos filmes da década de 60 e 70 mostravam, não deu certo, já acabou, todo mundo está falido, está todo mundo vivendo numa grande crise. E mostra uma coisa linda que pode sair dessa crise, que é a relação entre os dois personagens. O filme é muito, muito, muito bacana. Ela, inclusive, ganhou o Oscar por esse filme. Não acha que foi merecido, porque ela atua bem, mas não acha que merecia. Mas eu acho que era aquela, né? A gente quer novos atores. A gente quer novas caras, novas pessoas trabalhando nessa indústria do entretenimento tão linda que é o cinema, né? Então, quando você vê que apareceu uma cara nova e que aquela cara nova exprime um potencial e pode virar uma nova, sei lá, uma nova substituta da, sei lá, Brigitte Bardot, Mary Strieff, e as grandes atrizes que a gente tem na história do cinema, a gente se empolga. E eu acho que a academia está certa de incentivar essa atriz, tem que incentivar esses novos atores. Porque quando um ator que está estudando teatro vê uma Jennifer Lawrence na idade que tem, fazendo um filme... Ela tem 20 anos. Um filme barra independente e ganhando um Oscar, isso é um grande incentivo a toda a categoria. E o Oscar e essas premiações servem para isso, né? Incentivar novos produtores, novos atores, novos realizadores de cinema. Eu acho que tem que premiar os melhores mesmo, mas tudo bem. Eu acho que tem dois Oscars que realmente esse eu não gostei e da Gwyneth Faltrow quando ganhou por Shakespeare apaixonado. Shakespeare apaixonado. É, os Oscars são sempre muito debatidos, né? O engraçado, né, voltando agora a esse tema de fazer livros, filmes inspirados em livros, é muito complicado, Maria, é muito complicado. É você trabalhar com a legião de fãs que alguns temas têm, né? E o cuidado que você tem que ter para fazer tudo isso. Porque, ao mesmo tempo que fazer um livro, um filme baseado num livro que é um best-seller, como o Lado Bom da Vida, pode ser uma grande sacada comercial, porque você já está colocando no cinema um livro, um tema, uma... Que já foi visto. Que já foi visto, que já tem fãs, já tem pessoas que vão ficar interessadas. Você sempre está numa corda bamba, né? Você não pode escorregar, senão eles vão te pegar de jeito mesmo. Todo mundo vai falar, ah, é porque o livro é melhor que o filme. Vão começar a tentar achar problema no filme. Ao mesmo tempo que vai ter uma legião de pessoas que vão lá para matar quase uma curiosidade de como que vai ser o filme, vai ter também uma legião de pessoas que vão ver o seu filme só para poder analisar os erros, para botar defeito e falar que o livro é melhor que o filme. Então, mas isso a gente... Todo mundo corre esse risco, né? Exato. De ser amado e odiado. Exatamente. Importante é que a gente está falando de bons filmes aí. Boa dica para você na sexta-feira. Então, temos Harry Potter, temos O Lado Bom da Vida, e Orgulho e Preconceito. Lucas, muito obrigada pela sua participação. Sexta-feira você já tem três filmes para assistir. Que delícia. E o final de semana também, não é verdade? Exatamente. Vamos curtir, né? O tempo que tem para matar os filmes. É, isso aí. Vamos fazer um intervalo bem rápido. A gente já volta com o Festival de Sopas que aí eu e eu venho fazer. Que delícia.